E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou anunciar o fim de uma série e o motivo de eu estar finalizando essa série aqui no canal que nem começou. A primeira vez que eu faço isso, normalmente eu só paro, mas é que dessa vez essa gameplay me gerou um pouquinho de revolta. É sério, é o tipo de postura de empresa de games que eu realmente não esperava ver, né? Bom, estamos falando da série de Harry Potter Hogwarts Mystery, que teve dois episódios, pra quem não viu antes de ontem e ontem. O hype em cima desse jogo realmente era muito grande, tinha muita gente empolgada com ele, porque era a ideia de você criar um personagem dentro de Hogwarts, né? Já tiveram outros jogos do Harry Potter, eu mesmo joguei um de Playstation 1, acho que outro de Playstation 2. E o de Playstation 1 era bem legal, você jogava com o Harry. E pra quem gosta de Harry Potter, eu falei, eu cresci assistindo Harry Potter, né? Eu li muitos livros, eu não li inteiro, mas eu li alguns dos livros. E Harry Potter marcou muito minha vida, foi uma parada muito maneira. E jogar o Harry Potter pra celular, quando eu vi o jogo, eu falei, puta que da hora, né, mano? Ainda mais que ele era de graça e tal. Quando um jogo é de graça... Ah, é bom já fazer esse vídeo aqui, porque teve uma galera que falou que eu só estava jogando porque eu fui pago. E não, não teve pago nenhum, eu realmente estava no hype do tal do jogo. Quem acompanha o universo do Harry Potter, você segue Twitter, página do Facebook, caramba, o pessoal já estava falando bastante sobre esse jogo, porque a proposta era legal. E aí quando eu comecei a jogar, eu realmente, eu estava muito empolgado, né? Naquele primeiro vídeo vocês vão ver meu hype, no segundo vídeo que eu gravei em seguida, eu também estava muito hypado. Mas como vocês puderam ver, no segundo vídeo rolou uma parada que eu achei muito chata. Por exemplo, jogos grátis, né? Tem muito jogo grátis, principalmente agora pra mobile, com essa febre de jogos mobile. Fortnite, por exemplo, de graça e tal. E quando você coloca, por exemplo, vendas estéticas em jogos grátis, super apoio. Acho do caralho, sou um baita de um vendedor. Adoro comprar skin, compro skin mesmo, coloco dinheiro. Mas eu acho que desde que a pessoa tenha a gameplay completa pra ela. Então a pessoa vai conseguir jogar e chegar do início ao fim do jogo de graça. Acho top, vendas estéticas, mano, super a favor. Acho que é uma puta ferramenta pra levantar uma grana em jogo grátis. Então esse é um dos pontos. Outro tipo de venda, por exemplo, a venda que a gente chama de a venda de atalho. O que é a venda de atalho, né? Então é o jeito mais rápido de você chegar num nível. No começo eu estranhava isso um pouco. Mas hoje em dia eu aceito bastante. Eu acho até legal você ter que, por exemplo, farmar menos e tal. Acho uma merda quando é num jogo full, tá ligado? Num jogo pago. Como assim? Então vamos supor. Vamos supor não, vamos dar exemplos práticos. Você tem o... Vai, pensei em um. No Assassin's Creed Origins. O Assassin's Creed Origins, ele é um jogo topíssimo. Você tem que comprar o jogo Assassin's Creed Origins, certo? Ele custa duzentos e alguns reais. Acho que agora em promoção ele tá custando menos. Cem e tal. Dentro do Assassin's Creed Origins, você consegue ter tudo. Você comprou o jogo, você tem acesso a tudo. Aí você tem a parte estética, que algumas coisas você tem que pagar pra ter. Que até aí, opcional, foda-se. Você tem tipo 40 skins grátis e mais, sei lá, mais cem skins pagas. Ok, skin visual, caguei, tá ligado? Os caras querem cobrar por isso, ok. E aí vem a venda para atalho, né? O que é a venda de atalho? Então você tem como no Assassin's Creed Origins pagar para encurtar o seu tempo de jogo. Então tipo assim, porra, pra você melhorar a sua arma, você precisa de cem couros de onça. Ou você pode caçar cem onças, ou você pode pagar e comprar com dinheiro. Além, não, um plus. Você compra cem peles de onça e você corta essa parte de farm. Eu acho isso péssimo. Isso eu acho uma péssima experiência. Você vender o jogo completo e você cobrar por uma atividade que o cara meio que vai ter que fazer. Eu acho que é uma baita maneira suja de colocar venda. Eu acho que o Ubisoft mandou muito mal nesse ponto. Zerei o jogo, curti e tal. Mas essa parada, tipo assim, puta, eu não zerei com o meu full set e nem a pau. E acho sujíssimo essa ideia. É que nem colocar caixa, né? Então os caras colocaram caixa e... Enfim, aí já é a hora que eu acho que é a hora que você pega pesado, né? Então tipo assim, puta, olha, o seu jogo vai ter 50 horas de gameplay. Mas você pode pagar e ter 30 e jogar só o que importa, sabe? Senão você tem que ficar 20 horas caçando oncinha no meio do mato. Eu acho tosco. Eu acho que isso... Eles desequilibram o jogo de propósito pra cobrar. É o tipo de microtransação que eu não apoio. Eu acho zoado. Se fosse estética, foda-se. Mas eu acho que nesse ponto, você dificultar algo e facilitar baseado em venda, eu acho uma merda. E eu espero que nenhuma empresa a mais faça isso. E acho que a tendência é fazerem mais, né? Teve, por exemplo, o caso do Battlefront também, que não foi maneiro. Depois os caras mudaram tudo por ouvir a comunidade. E também não foi legal aquela parada. E aí vem o caso do Harry Potter e o motivo do cancelamento dessa série. Quem viu o segundo episódio, viu que chegou uma hora que eu fui preso pelo bicho. E aí você tem que ficar batendo nos tentáculos do bicho pra você se livrar dele. Eu fui batendo nos tentáculos do bicho e chegou uma hora que a minha energia acabou. Cada golpe, né? Cada clique que eu dava nos tentáculos, pelo que eu entendi, gastava a nossa energia. E aí chega uma hora que não dá mais. O bicho te prende pelo pescoço. Você tá mega envolvido com a história. E aí você não pode. Você zerou a sua energia. Aí você tem duas opções. Então eu tinha oito horas pra vencer aquela criatura. O jeito grátis é eu parar de jogar ali no meio. Mano, tá porra, todo envolvido. O bicho me pegando, não sei o que, você tem que parar no meio, esperar a energia do seu personagem voltar pra aí você clicar e continuar. Aí depois, mano, se você pegar uma atividade muito difícil, você vai ter que de novo parar no meio. Parar, esperar a energia voltar e fazer isso de novo. Isso na versão grátis. Ou você pode comprar os diamantes por apenas... Tem uma venda lá mais cara de diamantes, é tipo 400 reais, tá ligado? Porque aí tu compra diamante e joga à vontade. Porque aí o diamante compra energia pra você bater no bicho. Não, não façam isso. As compras estéticas já são absurdamente caras naquele jogo. Eu acho um abuso, mas tudo bem. Porque é estético, você compra se você quiser. Você é um personagem merda, se você não comprar, tem. Mas ainda assim tem como você batalhar e conquistar a skin na raça. Agora, você cortar, você interromper a gameplay e você oferecer a solução. Ou você espera, ou você paga pra desbloquear energia pra você que... Não, não, aí não rola. Aí não rola. Eu achei podre essa atitude. Eu não sei qual empresa que desenvolveu. Eu posso estar fechando milhares de portas. Caguei. Não é o tipo de coisa que eu apoio. Não é um jogo maneiro. O vídeo tá aí pra quem quiser ver. A minha cara de frustração é evidente. Chuta, chuta. Ô Tulumus. Eu tenho que sair daqui. Socorro, alguém ajude a gente. Não, o que comprar? O jogo tá... Pra eu... Então sim, tinha uma alternativa gratuita. Mas eu acho que aquilo ali não sustenta. Tá? Depois de ver mais coisas sobre a história do jogo. A história é mega rasa. Não é um baita de um jogo, uma baita de uma história. Aquela parada do irmão lá. O irmão faz uma parada e o pessoal já te julga mega piegas. Umas paradinhas feitas muito nas coxas. Uma repetição de atividades. Então assim, mano... Não, não, não... Não, não. Não rolou. Então eu tô oficialmente cancelando a série. E estou esclarecendo com vocês. Porque eu sei que muitas pessoas pediram pra eu continuar. Peço minhas sinceras desculpas. Não quero apoiar aquele tipo de jogo. E a gravação dele não é legal. Tá? Então tipo, eu fazer a gravação. Ou eu vou ter que comprar os diamantes pra comprar energia. E aí consequentemente eu vou estar incentivando esse tipo de coisa. Que isso acontecer. Ou eu vou ter que esperar tipo 30 minutos e gravar 5. Sabe? Não. Foi frustrante. Porque eu gosto muito de Harry Potter. E eu queria muito jogar. E eu tava bem empolgado. E talvez eu gastasse dinheiro com compras estéticas. Mas eu não vou gastar dinheiro. Eu me recuso a gastar dinheiro. Pra recuperar minha energia. Pra continuar jogando. Achei tosco. Na próxima espero que eles vendam o jogo. E não coloquem essa putaria no... Sabe? Enfim. Só pra esclarecer. Eu realmente fiquei bem triste. Eu fui jogar mais e eu continuei bem triste. Limites de microtransação. A gente tem que saber até onde vai a microtransação. Eu sei que... Meu cachorro tá muito louco. Eu sei que eu aceito um pouco mais de microtransação. Eu sou um cara que não me incomoda tanto. Mas quando eu acho que estraga a experiência da pessoa que tá jogando. Eu não quero jogar mais aquele jogo. Achei fraco. Pra isso eu achei fraco. Mas tava legal. Tava divertido. Tava bem legal. A ideia das aulas e tal. Mas quando eu vi a proposta do jogo, né? Que é te viciar. Que é te envolver na história. E te travar. E te cobrar pra você poder jogar à vontade. Né? Então, ah não. Mas tudo bem. Você não precisa pagar. Você pode esperar 30 minutos. Você ele já volta e você joga mais... Não. Achei podre. Achei nojento. Achei zoado. É por isso que eu não vou continuar. Tá bom? Só pra avisar vocês. Peço desculpas pra aqueles que estavam gostando da série. Mas não concordo com essa parada que rolou no Harry Potter aí. E não quero apoiar esse tipo de jogo. Esse tipo de atitude. Tá ligado? Eu sou um escroto porque eu tenho muita microtransação que eu aceito ainda. O certo era ser contra todas essas putarias. Tem muitas que eu aceito. Agora, as do Harry Potter eu achei sujíssima. Sugíssima. E ainda mais mexer com uma fanbase que gosta tanto de um jogo. De verdade, não concordo. E prefiro jogar o de Play 1 mesmo. O de Play 2. Que tá suado. Demorou, meus queridos? Estou sendo honesto. Podia mentir. Podia só deixar quieto. Mas dessa vez pegou no meu orgulhinho aqui. Achei mancado o que o jogo faz. Enfim. Então é isso. Espero que tenham gostado disso. Bom, dei mais sério. Vai ter mais jogo. Tá bom? Eu prometo. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.